Olha aí galera, uma pecinha tão pequena, um problema tão comum e acontece muito com os micro-ondas. Pessoal, essa peça aqui, ela é uma espécie de um sensor, ok? E ela bloqueia o micro-ondas quando eles esquentam certa quantidade e aqui no nosso micro-ondas aconteceu exatamente isso. Nosso é modo de falar, porque é de cliente, né pessoal? A gente é, temos oficina, a gente fala nosso porque é nosso que estamos trabalhando com ele, mas é do cliente. Então pessoal, é o seguinte, essa peça aqui, ela entrou em curto, mas ela não estava totalmente tanificada, porque o que é que ela faz? Mas, quando você coloca o micro-ondas para funcionar, pessoal, esta peça, ela fica colocada aqui onde está essa que acabamos de colocar. Essa aqui é o que nós trocamos agora. E agora ele está bom. Mas eu vou contar para vocês qual é o sintoma, para você saber se essa peça aqui é o problema. Não confunda as coisas, pessoal. Quero que vocês entendam bem, que eu vou explicar bem claro. Esse sensorzinho é o seguinte. Você liga seu micro-ondas e você programa, por exemplo, 10 minutos. Mas quando faz 5 minutos, ele apaga tudo. Certo? É o exemplo. Ele apaga tudo. Dali um tempinho, já atrapalhou você de fazer o que você estava cozinhando, né? Dali um tempo, ele liga sozinho de volta. Volta a acender o painel. Só que o micro-ondas em si não funciona, né? Porque ele bloqueia. Mas ele volta a acender o painel novamente, tá? Aí você programa, digamos, 5 minutos. Mas quando fez 2 minutos ou 3, ele esquentou bastante já. Ele apaga totalmente. Apaga o painel. Certo? Apaga tudo. Aí, desliga totalmente e apaga tudo. A impressão que deu que queimou o micro-ondas. Dali um pouco, você olha. O painel está aceso de novo. Acendeu o painel, voltou a acender os números. O digital está funcionando. O display ali está acendendo os númerozinhos. Então, pessoal. É essa peça, tá? É esta peça. Só não confunda isso com fusível. Isso que não é um fusível, é um sensor. Então, é o seguinte. Quando o micro-ondas aquece essa peça aqui uma certa quantidade, ok? E se essa peça aqui estiver ruim, de repente, pessoal, ou se o micro-ondas mesmo já aquecer demais, tá? Mas quando aquecer demais, você pode controlar no tempo que você vai usar, né? Mas se ele estiver aquecendo bastante, ou digamos, mesmo que ele esteja aquecendo normal, ok? Mas se essa peça aqui estiver ruim, na metade do processo, quando você põe para 10 minutos, por exemplo, em 4 ou 5 minutos ele desliga, mas ele desliga total, ok? Não confunda com o fusível, porque o sintoma é diferente. Ele desliga total, só que dali um tempo ele volta ali, uma meia hora, uns 20 minutos, que aí esfriou, ele refresca, volta a acender o painel de novo, ok? Então, daí você vai nessa peça que normalmente está aqui, ó. Ela fica em cima do magnetron, tá? Parafusada aqui, com dois fios de energia, certo? Que vem um lado fusível, vem nele aqui, ó. Tá? Entra aqui. E outro sai aqui, ok? E muitas vezes ele não está aqui, pessoal. Você veja que o fio é o mesmo que vem lá do fusível. Vem e passa por ele para depois ir em frente. Para depois seguir em frente. Para ir para outros lugares da mecânica da parte elétrica, ok? Aqui no claseiro, você vem do fusível e vai lá na ventoinha, né? E vai. Entendeu, pessoal? Então, se o teu microondas está apagando, apaga total. Desliga total, bloqueia tudo, atrapalha você. Dali um tempo, dali uma meia hora, uma hora, 20 minutos, ele volta e acende o painel de novo. Automáticamente, sozinho acende. Fica aceso, fica os números no painel, a hora e tal, ok? Então, você vai nessa peça aqui, que muitas vezes está parafusada em cima do sensor, em cima do magnetron, que é essa peça aqui, tá? Se não estiver aqui, ele vai estar em cima da lata, aqui, preso na lata, perto do magnetron. Ok, pessoal? Então, você já está sabendo. Aí, você vai e troca isso aqui, que ele vai ficar normal, ok? Beleza, então, valeu a dica? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deixe seu like, não se esqueça de nós. Continua no canal, se não é inscrito, se inscreva. E até a próxima, estaremos mostrando mais vídeos para vocês. Obrigadão!